Música Boas pessoas aqui quem fala é o Português E pessoal é o seguinte Eu hoje estou aqui no Mate Ximu né pessoal E eu vou estar aqui a fazer um vídeo assim um pouco diferente para vocês Eu vou estar a falar um pouquinho sobre o Mate Ximu tá E sobre a utilização também que vai sair Que é a utilização V8 É na verdade uma das utilizações que eu estou à espera de sair Só que eu nunca mais vejo a hora que essa utilização saia né Então eu vou estar aqui a falar algumas coisas O que é que vai sair, o que é que não vai sair ok Então e também vou estar a falar o que é que vai sair de muito bom Que eu vou precisar Vou estar a falar um pouquinho sobre as coisas né Que vai sair na utilização Então uma das coisas que vai sair aí na utilização São 4 inventários tá Você pode ver aqui que nós só temos 2 inventários por enquanto Só que nessa utilização aí vai liberar 4 inventários Vai liberar também muitas das coisas Eu vou estar aqui a ler um pouquinho E também vou estar aqui a mostrar também aqui alguns vídeos tá Então eu vou aqui para o meu Google Então vamos ver aqui ó Estou aqui no Google O Thiago eu disse assim Eu estava agora aqui a falar com Com o Thiago Eu tenho aqui Thiago é o seguinte Eu ia gravar um vídeo agora Eu tinha dito que ia gravar um vídeo agora E eu queria que ele dissesse alguma coisa Alguma novidade Alguma coisinha assim Que ele quisesse que eu falasse aqui no vídeo Então eu vou estar aí A falar algumas coisas sobre a utilização V8 Seria massa O cara falou ali Seria massa ok Então o que é que vai sair Eu disse ele para me mandar tudo o que vai sair nessa utilização E ele mandou-me aqui ó Olá caçadores de metem Utilização metem 2 Metem 2 shimu V8 Informações 4 inventários Sistema de faixas Sistema de montaria Slot Weapon System Costume Mapa novo Floresta secreta 6 habilidades De ninja e guerreiro Torneio PVP Guerra Encruzilhada Jogo do baralho Pedras do dragão Prisão da morte D'anjo Procuratório Ardente D'anjo Guerra Guerra da encruzilhada Anticiosamente Equipe Metem 2 Shimu Foi o que o cara mandou-me aqui Aí também tem aqui o canal dele Eu só espero que isso não dê direitos autorais Caso dê direitos autorais Eu vou falar com Eu vou mandar também um e-mail depois lá para o O youtube Sei lá Não sei Ou vou reclamar Porque o Tiago Deu-me permissão para fazer este vídeo daqui E está aqui Estão a ver O Tiago Deu-me permissão Estão a ver Eu disse para eu gravar sobre a utilização V8 Então eu estou aqui a gravar sobre a utilização V8 Ok Então youtube Não me dá direitos autorais Mano Ok Eu até Espera aí Eu vou tirar até a música Porque eu acho que tem algumas músicas aqui do Do Metem Que dá direitos autorais Então eu vou também Vou botar aqui Vou botar em telegram Que é para vocês verem aqui Então bora lá ver Isto aqui é o jogo do baralho Estão a ver Isto aqui é um pouco do jogo do baralho É um vídeo assim rápido Um minuto e pouco Podem ver ali O cara adiciona ali as cartas Esse jogo aqui pessoal Eu não me percebi muito bem Mas eu agora vou estar aqui Estar um pouquinho mais atento aqui ao vídeo Que é para perceber O que é que realmente tem que se fazer Deixa lá ver Ok O cara descartou ali uma carta Descartou ali outra Ok Deixa lá ver O cara Eu acho que tem que fazer Um, dois, três Ou Não sei Deixa lá Um, dois, três Estão a ver Deu ali sucesso Espera aí Eu vou botar aqui um pouquinho Assim um vídeo aqui atrás Reparem bem Não é só um, dois, três Que funciona Reparem bem Estão a ver ali Ah não Tem aqui um, dois, três Deixa lá ver Se o cara vai botar ainda Um, dois, três Três Quatro, cinco Dá tipo para fazer Um, dois, três Quatro, cinco Seis Ah Sete, oito, nove Tipo isso assim pessoal Dá para fazer Três coisinhas assim Vamos supor Ah Se calhar ali uma carta Número um, dois, três Vocês botem essas cartas Para vir aqui para baixo E aí vocês fazem Um, dois, três Ok Aí vocês vão ganhar os pontos Depois Se calhar aqui Uma carta Três, quatro, cinco Vocês cliquem lá E vai fazer Três, quatro, cinco Aí vai dar mais pontos Aí se der Ah Seis, sete, oito É isso né Seis, sete Espera aí É Seis, sete, oito Vocês botem também aqui Seis, sete, oito Agora vamos imaginar Calhar aqui Sete, oito, nove Aí dá para botar também aqui Sete, oito, nove Eu acho que é isso assim Eu acho que expliquei bem aqui Sobre o jogo É O carinha Ele mostrou aqui também De um, dois, três Ó Reparem bem Mostrou de quatro, cinco, seis De três De três, quatro, cinco Ó Então vê Um, dois, três O cara ali mostrou Deixa eu ver se ele vai mostrar mais alguma Alguma paradinha daqui Deixa eu lá ver Ó Cinco, seis, sete Tão ver Ele mostrou ali Cinco, seis, sete Deixa eu ver se ele vai mostrar mais uma Ah Deixa eu ver Ó Tão ver Quatro, cinco, seis Tão ver Ó Quatro, cinco, seis Viram? Deu sucesso Deixa eu lá ver Seis Sete Oito Viram? Dá pontos ali Então vocês podem ver assim O jogo funciona nessa maneira daqui Ok Então Bora lá aqui para um outro vídeo Que é para eu estar também aqui Eu mostrar Ó Aqui é sobre a prisão da morte Ah Sobre a dungeon nova Que vai sair também Vou estar aqui Eu mostrar em tela grande Passar aqui a intro Isso aqui é o GM oráculo Vamos ver aqui Isso aqui é uma nova dungeon Eu não sei se vai ser assim Tão forte os bichos Mas parece que vocês Ó Tem também as novas kills Vocês virem ali O cara fazer também Uma das novas kills Eu acho que é a nova skill Não tenho bem A certeza se é ou não Mano Mas pareceu Que ser uma nova skill Ali mano Que vai sair O carinha matou ali tudo Aí parece que quando vocês Matem aqui tudo Vocês são teleportados Tipo um outro local Não sei Deixa eu ver se é isso mesmo É parece que vocês Vão É Deixa eu passar aqui um pouco O vídeo acima Ó não Ou vocês fiquem no mesmo sítio Aí vai dar a resposta De novas coisas É isso ou não Ó vocês são Teleportados Eu não sei pessoal Não sei dizer Ó vocês podem ver Aqui tem um novo boss Tem um boss Parecido com este aqui Mano Mas só que não é desta maneira Daqui É um pouquinho De frente Mano O boss que eu já vi Já gravei lá na área Vi para vocês Mano Eu não sei se ele é assim Tão forte Deixa eu passar aqui Um pouquinho mais Deixa eu ver também O que é que ele dropa Não mostrou Árvore de cinzas Ó é o nome do boss A árvore de cinzas Pois aqui também Tem uma nova É Olha tem aqui o boss Este boss daqui Parece que vai ser forte Mano Eu não sei qual é o nome Olha só o ataque dele Mano Muito forte mesmo Um ataque Um ataque bem da hora até O nome do boss Não sei pronunciar Só que Parece que ele vai ser Mesmo muito 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 forte Mano Parece que tu vai ter Que matar em equipa Não sei Para vocês já virem aí A nova dungeon também Deixa eu passar aqui Para um outro vídeo As faixas As faixas Vocês vão ter que melhorar Elas Eu vou estar aqui Agora Aqui ó Podem ver Vocês vão ter que melhorar Assim as faixas E as vezes elas falham Tá pessoal Aí elas dão também Que uns bônus Vocês vão estar A fazer faixa 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 Sempre a juntar Deixa eu passar aqui O vídeo assim Para o final Que é para mostrar também Aqui Vários tipos de faixas Que também calha aqui E quais são os bônus Ele mostrou aqui Os bônus De alguma das faixas Faixa celestial Estão ver Estão ver Ó Tem várias faixas Tem eu acho Que quatro tipos Ou três tipos De faixas Bora aqui Para o outro Opa Enganei Bora aqui Para o outro Vídeo rápido Vamos aqui Agora para extra Para extra Olha As ideias para extra Tem aqui A nova dungeon Essa dungeon daqui Vai ser muito bom Para upar De level Eu acho que De level 120 Ou 130 Para cima Upas aqui Vai ser uma dungeon Até boa Viram ali O que estava ali escrito Eu não li 100% Mas vocês podem ver Que vai ser um sitio Muito bom Olha Até tem Até tem Aqueles Aqueles Aquelas Perdinhas lá Que dropa livro Lendário Então vai ser Uma dungeon Muito ocupada Por o que eu estou Ver aqui Vai ser uma dungeon Que os caras Vão estar aqui Toda hora Na verdade Eu acho que Essa dungeon daqui Já tem Dentro do servidor Aqui É Já tem Esta dungeon Daqui Só que Parece que Tu vais ter Que fazer Uma coisa De frente Não sei Passar aqui Um pouquinho Um vídeo Mais para frente Eu acho Que tu vais ter Que matar Aqui Eu acho Que o cara Vai aumentar Um pouco O spawn Porque lá Não tem Muita coisa Assim não Desses mobs Aqui Tem pouquinhos Até Eu acho Que vai aumentar O spawn Daqueles mobs Aqui Aí tem Essas Metans Daqui Ah Está ali O boss Caso vocês Quiserem ver Os vídeos Melhor Eu vou Deixar aí Na descrição Se eu me Lembrar Aqui tem Também As pedras As pedras Do dragão Isto aqui Vai ser Também Uma coisa Muito boa Vocês vão Matando Aqui As paredas Também Eu não Eu não sei Se isso aqui Vai ser Um mapa Que tipo Vai ser Um mapa Assim Do deserto Só que Os bichos Vão estar Level Bem mais alto Seria da hora Mano Porque se Porra Level Baixo Estava Essas Pardinhas Daqui Eu acho Um pouquinho Difícil Ou talvez Que drop Em vários Lugares Né Eu dei Uma dica Ao Thiago Que é Para adicionar Estão Verem Esta montaria Daqui Mas antes De adicionar Esta daqui Pessoal Adicionar Do javali Porque eu gosto Muito do javali Para falar a verdade Eu gosto Mano É muito da hora Estão ver ali A pedra do As pedras do dragão Ali O cara transmutou Ali uma Tem como transmutar Muito mais Estão ver Tem essas pedrinhas Daqui Elas também Falham Então atenção Nessa paradinha Daí Elas falham Estão ver Tem vários tipos De pedra Que vocês podem Estar aí A transmutar Aí elas Dão Bastanta coisa Dá dano Estão ver ali Força Resistência Contra fogo Dano médio Defesa Ataque E é por 4 horas Mano É muito Louco Fazer isto aqui E é também fácil Mano Não é assim Tão difícil Não Parece que é fácil Não sei se é 100% fácil Ou se é difícil Ok Viram aí agora Das pedras Agora vamos aqui Para o Weapon System Que é Que eu não sei E também Novos pets Que vai sair Isto aqui Mostrar Estão ver ali Pessoal Isto aqui É uma skin Para arma Só que ele Data alguns Bônus Deixa eu ver Aqui quais são Os bônus Eu lhe mostro Aqui na verdade Deixa lá ver Estão ver Ou não Não dá Ou dá Armas da fúria Forjado pelo Ferreiro da torre Sakita Weapon System Ou não Eu acho que é só skin Será que é só skin Deveria dar bônus Mano Eu acho que é só skin Mano É Eu acho que é só skin Mesmo Eu pensava que dava bônus Ou talvez Deia bônus Só que Não está a mostrar Não sei Não sei Ou será Só skin Não sei Mesmo A skin Da parada Alguns pets Estão ver ali Também Alguns pets Que vai sair Vai ser a vassoura O A cabeça da abóbora Estanjo Este aqui Não sei o que é O certo Boneco de neve Será Mano Não sei Coração Este aqui É Sei lá O que Tem muita coisa Que vai sair Mano Eu não sei Quais são Quais vão ser Os bônus Que vai sair Tá Tem aranha Tem guaxininha Eu acho que isso é guaxininha Pessoal Uma coisa que eu estava à espera Eu vou falar aqui Era o personagem Do Laikon E quando eu vi Este vídeo daqui Pela primeira vez Pessoal Eu pensava Que era um novo personagem Que ia sair Eles vão adicionar O personagem Laikon Mas não agora Isso é um personagem novo Que saiu Em Tipo Em Metings Em Metings Privados Em servidores Metings Privado É um pouquinho Difícil de encontrar Um servidor Meting Privado Que tem O Laikon Então Eu acho Um pouquinho Difícil Os caras Adicionarem Agora Talvez Uma utilização Um pouquinho Mais para frente Talvez Os caras Adicionem Podem ver Isso aqui É um pet Mano Não é O personagem Laikon É um pet Tá Então Vocês podem Podem ter visto Algumas coisinhas Que vai sair Na utilização V8 Do Meting 2 Ximu Então Espero que vocês Tenham gostado Daí Se vocês gostarem Dá o vosso Like No vosso favorito Que o põe Tem boas redes sociais E caso Se vocês quiserem Ver mais novidades Vou sempre Aqui no fórum Ou tentem Falar sempre Aqui com o Thiago E diguem E falem Para ele Olha pessoal O que é Tipo Diguem assim O Thiago O que é que vai sair Assim de novo No Meting Aí Autorização V8 Ou isso assim E eu vou estar A falar para vocês O que é que vai sair Então eu vou deixar Esse vídeo Porque espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostarem Do vosso like Do vosso favorito Compartem Com as redes sociais E eu fui Fiquem bem Tem que ver aí Isso aqui é um pet Mano E aí E aí E aí E aí